E já de volta com o seu programa Vida e Saúde, hoje falando sobre anemia, recebendo a doutora Maria Paula Aranaldi. Doutora, o tema anemia, vamos falar um pouquinho sobre doação de sangue. Quem tem anemia porque tem deficiência, enfim, quem são os doadores? Como é que eu posso ajudar uma pessoa que eu sei que tem anemia, todo anêmico precisa de sangue, etc. E nesse caso, anemia e doação de sangue. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Fri, esse é um assunto fundamental, porque o sangue é um tecido nobre e na hora que a pessoa precisa, o sangue não pode ser produzido nem comprado, ele vale o ouro para quem precisa. E ele só pode ser obtido através da doação voluntária, que no Brasil pode ser feita em todos os grandes hemocentros. Toda cidade tem um posto de coleta ou tem um hemocentro onde pode ser feita a doação de sangue. Quem está nos ouvindo, provavelmente, ou está com anemia ou tem alguém que tem anemia, então quem é o nosso grande recurso para fazer essa campanha de mobilização para doação de sangue? São os parentes, os amigos, os filhos das pessoas que têm anemia. A gente pede para essas pessoas que sabem quão doloroso que é ter um parente doente, ou que esteja precisando de um suporte maior no serviço de saúde, que recorram aos bancos de sangue, aos hemocentros, aos postos de coleta e façam a sua atuação voluntária. Doar sangue é doar vida, não dói, não causa dependência, não causa nenhum prejuízo para a pessoa. O organismo recompõe? O organismo recompõe rapidamente. As pessoas já tiveram todas as dicas de como balancear bem a sua alimentação para que essa recuperação seja feita da maneira mais rápida possível. Então, contamos com a sua doação de sangue. Vamos falar ainda sobre doação, mas assim, aproveitar a pergunta do Albersoni, de Catalão, Goiás. Deus te abençoe, Albersoni. Obrigado pela participação, viu? Olá, Frei, doutora Paula. Frei, mais uma vez, parabéns pelo programa. Realmente é de muito alto nível. Doutora, sobre a doação de sangue, gostaria que a senhora fizesse um rápido comentário. Sou doador e existem alguns laboratórios que recusam o material devido a tomar um medicamento para controle de pressão arterial. O que a senhora me diz sobre isso? Ou seja, ampliando a pergunta do Albersoni, se doar sangue é um ato de solidariedade, é um ato de amor, é um ato de vida, enfim. Mas tem algumas pessoas que não podem, né, doutora? Sem dúvida, Albersoni. Muito obrigada pela sua pergunta. Essa pergunta realmente é crítica. Porque o que é a coisa mais importante na doação de sangue? É que não haja risco para nenhuma das partes envolvidas. Então, antes da doação de sangue, nós fazemos um exame clínico e uma anamnese, ou seja, uma entrevista, na qual nós acessamos se o doador não vai passar mal com aquela doação de sangue e se não vai levar nenhum risco para aquele sangue e para aquele doente que vai receber o seu sangue depois de processado. Algumas pessoas que têm pressão alta, né, que é uma doença que a gente controla, ou seja, pressão muito alta, que precisa tomar alguns remédios, que tem um efeito colateral que não permite uma adaptação do corpo a pequenos níveis de anemia, elas são orientadas para não realizar a doação. Por quê? Porque a pessoa pode ter mal-estar, que é o que a gente realmente não quer que aconteça ao longo da sua doação de sangue. Então, se o senhor está tomando uma medicação que contraindica a sua doação e o senhor é um doador de sangue, isso é uma coisa fundamental, você já sabe como é bom, como é importante, quanto é relevante doar sangue, a gente recomenda que o senhor leve esse hábito para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus filhos, sobretudo. Por quê? Porque isso é uma questão de educação e cidadania. As pessoas que são criadas vendo doar sangue, com certeza vão levar esse hábito para o interior das suas casas e vão permanecer ao longo da sua vida como doadores de sangue. E com os divulgadores dessa ideia, porque mesmo quem não pode doar, pode divulgar, pode colar um cartaz na sua loja, na sua escola, em qualquer lugar, pode orientar uma pessoa onde fica um posto de saúde para que ela possa fazer a sua doação de sangue. É uma participação direta e indireta também, nessa campanha de solidariedade de vida. Doutora, a Luísa Tavares, de Uberlândia, Minas Gerais, Deus te abençoe, Luísa, ela quer saber se uma anemia, uma anemia, ela pode virar uma leucemia, doutora, assim, anemia pode virar uma leucemia? É a Luísa Tavares. Muito obrigada, Luísa. Essa é uma pergunta muito relevante, isso é uma confusão que muita gente faz. Por quê? Porque as leucemias geralmente têm anemia, porque durante o desenvolver uma leucemia, que é uma doença muito grave do tecido hematopoético, ou seja, da medula óssea, onde são feitas todas as células do sangue, esse tecido hematopoético, ele é tomado pelas células leucêmicas. Então, a produção do sangue, inclusive das hemácias, fica muito prejudicado. Mas é muito raro o caso que a pessoa tenha estruturalmente uma anemia e venha a desenvolver uma leucemia. Ela está no risco da população normal e a leucemia, felizmente, é uma doença que tem uma incidência muito baixa na população, como um todo. Os casos são realmente, assim, muito tocantes, mas a incidência populacional é baixa. Doutora, a Coracy, que é de Santa de Patos, né? Santa de Patos. A Coracy, ela fez uma pergunta assim, obrigado, Coracy, obrigado pela participação, viu? Que Deus te abençoe. Ela é diabética. Será que é possível ter anemia, relação entre diabetes e anemia, doutora? Coracy. Olá, Coracy. Muito obrigada pela sua pergunta. É bastante relevante. Por quê? Porque a anemia, ela pode se manifestar ou desenvolver ou agravar ao longo de doenças crônicas, como é o diabetes. O diabetes, felizmente, é uma doença que hoje nós temos uma gama bastante grande de drogas que ajudam a controlar o diabetes, mas a pessoa que tem diabetes tem uma doença crônica, tem uma doença que pode evoluir com algum grau de defeito da absorção dos alimentos e que a pessoa acaba tendo um grau de restrição alimentar também. Esses fatos, mais o fato de ser uma doença crônica, pode desencadear um diabetes. Lembrar que as pessoas que têm diabetes também têm todos aqueles fatores que pode aparecer, digamos, uma anemia. Ou seja, pode ter sangramento, trato gastrointestinal, pode ter um sangramento menstrual exagerado, pode ter sido submetido a procedimentos que levou a sangramento e que o paciente diabético demora um pouco mais de tempo, precisa de uma dieta um pouco mais caprichada, para recuperar aqueles níveis que ele tinha antes desse evento que levou à anemia. Doutor, eu gostaria aqui de continuar, porque são muitas participações aqui, chegou mais de 83 e-mails, várias, centenas de perguntas, centenas de perguntas. Graças a Deus, isso prova que o Vídeo Saúde está cumprindo o seu objetivo, que é esclarecer, que é interagir com você e você nos dá esse carinho, essa audiência. Eu fico muito feliz por causa disso, viu? Não é em vão que o Vídeo Saúde está ocupando o lugar que ocupa aqui na programação da TV Século XI, graças a Deus, graças a você, viu? Mas a televisão também é tempo. Doutor, eu gostaria muito de agradecer a sua participação. A senhora tem um carinho muito grande para com as pessoas, é muito simpática, se comunica muito bem. Então, eu estou muito feliz. É essa honra de ter conversado com a doutora Maria Paula Aranaldi, hematologista, médica hematologista pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, especialista em acupuntura. Nosso muito obrigado. Tenho certeza que quem está em casa está batendo palmas assim para a senhora, doutor. Deus te abençoe, viu? Eu agradeço a oportunidade. Frei, muito obrigada, TV Século XXI, pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre doação de sangue e anemia. Muito obrigada, uma boa noite. Um bom dia. Se entrarmos em contato, a senhora volta? Com certeza. Obrigado, viu? Muito obrigado. Gente, para quem quiser entrar em contato, mais do que entrar em contato com a doutora Cifre, e muito mais do que entrar em contato comigo, que eu trabalho no Unicamp, entre em contato com os hemocentros, para doarem sangue. Olha que bonito, né? Então, tem um telefone aí, coloque o telefone a 0800, está na tela, 722-8432. 0800-722-8432, os hemocentros para você aí entrar em contato e também fazer esse gesto de cidadania, né, e fazer a sua doação de sangue. Doutora, eu vou pedir licença para a senhora. Muita gente também que faz pergunta, mas muita gente que pede oração. Então, eu vou para um outro departamento ali e a senhora pode ficar aqui, que eu também quero rezar com a senhora e pela senhora também, tá bom? Dá licença, viu, gente? Muito obrigado de coração, viu? Gente, uma das maneiras que você tem também de apoiar projetos como esse é adquirir produtos que a gente mostra para você. Por exemplo, você conhece o São Peregrino Protetor contra o Mal do Câncer, né? O Protetor contra o Mal do Câncer, tá ali, você tem o DVD, você tem a novena, o óleo, a imagem, enfim, tá ali para você também conhecer e levar para a sua casa essa devoção do Protetor contra o Mal do Câncer. Tem aqui a imagem dele, que também tinha um câncer na perna e foi curado. Então, ao lado da imagem, a vela acesa que representa Jesus, nós colocamos também aqui as intenções, as pessoas que pediram essa intenção. Então, com muito carinho, com muita alegria, agora nós vamos invocar a bênção de Deus. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, nós queremos te louvar, Senhor, pelo programa de hoje. Quantos esclarecimentos a doutora Maria Paula nos trouxe. A gente reza por ela, doutor, pelas suas pesquisas, pelo seu trabalho, pelos seus colegas, pelos todos os médicos, enfermeiros, agentes da saúde, pelas pessoas que estão, nesse momento, talvez, vivendo essa realidade, sofrendo de anemia, em pleno tratamento, que não desista do tratamento, que não se desespere, tem solução, graças a Deus, mas precisa se cuidar melhor. Então, que essas pessoas se sintam encorajadas, fortalecidas nesse combate, nessa busca pela vida. Te pedimos, Senhor, sobre todas as pessoas, sobre todos os enfermos que, nesse exato momento, nos acompanham, nos hospitais, em suas casas. A gente pede, por intercessão de São Peregrino, a bênção de Deus Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e São Peregrino, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero, de coração, agradecer a você pelo carinho, pela sintonia, pela audiência, agradecer a nossa equipe, a doutora, e dizer para você, assim, nós temos uma tarefa, cuidar desse corpo, sabe por quê? Porque ele é um presente de Deus e é templo do Espírito Santo. Obrigado, minha gente. Deus abençoe, uma ótima semana, que o Senhor e a Virgem Maria sempre, sempre nos acompanhem, nos dando muita vida e muita saúde. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Amém.